Música Graças a Deus estamos começando mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio Nós estamos no segundo trimestre de 2023 Lição de número 4 23 de abril de 2023 Aqui o assunto da lição de hoje Ídolos na família Então esse é o assunto da nossa lição de hoje Nós estamos estudando aí Aqui o tema principal Relacionamento em família Superando os desafios e problemas Com exemplo da palavra de Deus Então esse aí é o assunto geral do nosso trimestre aí E esse aqui é um desses assuntos que vai ser abordado hoje Ídolos na família Textuário Filhinhos Guardai-vos dos ídolos Amém Então aqui a primeira carta universal do apóstolo João Capítulo 5 e o versículo 21 O último versículo dessa carta aqui Ou seja, é como que o João esteja dizendo assim De tudo que eu falei nessa carta todinha Que se você for ler a carta de João É um mistério É uma Ele começa até dizendo ali Que não vai abordar Alguma coisa nova Se não aquilo que as pessoas já sabiam desde o princípio Então é bem espiritual mesmo Ele fala de idolo Fala de falsos profetas Espírito Falsos espíritos Ou seja, espírito de demônio Espírito de Deus e espírito do mal Então De demônios E aí fala No final ele diz Guardai-vos dos ídolos Então verdade e prática A adoração a ídolos Implica Priorizar Tudo Aquilo que se coloca No lugar de Deus Então é exatamente É você Qualquer coisa que priorizar É a gente colocar como primeiro lugar Aquilo é importante Para você Mais do que Deus E às vezes É tanta coisa aqui Que tem que falar nisso aqui Nesse assunto aqui É muito importante Principalmente nos dias de hoje Que a gente prioriza tanta coisa Sempre foi assim A gente não pode se colocar como vítima Hoje está pior Meu Deus Está nada É porque a gente O homem é assim Ele nunca vai mudar mesmo Ele só se controla com a palavra de Deus Então uma das coisas aí De hoje que está assim Afastando muito o povo de Deus No sentido de Não cultuar Deus e tudo As redes sociais Você se ocupa muito Nos anos aí Nos últimos anos A TV A mídia Vai tirando o homem Isso aí E por último Agora As redes sociais Que é muito pior Vai piorando Vai ficando mais difícil Porque Cada um tem uma TV na mão Você tem uma TV Que transmite ao vivo Para o mundo inteiro Já pensou? Na tua mão aqui Uma coisa dessa aí Que seria Impossível Há 50 anos atrás Uma transmissão ao vivo Vamos dizer Nos anos 70 A primeira transmissão Ao vivo Hoje Você tem aqui Transmite ao vivo O que tu quer E isso Todas as pessoas Podem se dizer Tem um na mão Aí é aquela coisa Então você fica Muito preso Nisso aí Aí você prioriza isso E tira você Da presença de Deus Eu até hoje Mesmo eu estava Pregando ali Dizendo Que Deus Ele é como Ele é o alimento Ele é o pão da vida Nesse sentido Quando se trata De alma E espírito Salvação Do homem É isso, né? Ele é o alimento, né? É isso Eu sou o pão Da vida Então ele é a comida Ele é o alimento Que alimenta A paz espiritual Do homem Se você não comer isso Você não tem vida Simplesmente assim Se você for pesquisar melhor Você acha mais Alguma coisa Mas não que saia Desse apontem aqui O ponto final é Se alimentar de Deus Quer dizer É como que Deus Eu até estava fazendo A ilustração ali Agora há pouco, né? É como que Deus fez A panela de feijoada De baião E está aí Está pronto Alimenta Agora Quem vai chegar Na panela lá Para comer? Se alimentar E levar Dali Para alimentar Os outros Então é isso Se a pessoa Fica se alimentando Do mundo De redes sociais E tudo Você vai Você vai perder Teu tempo E você Não vai produzir Nada em Deus É isso aí Hoje a gente Já vai aqui Para Graças a Deus Mais uma oportunidade De estarmos aqui Juntos Com o telespectador Que Deus abençoe Grandemente As nossas vidas As vossas vidas Onde você estiver A escuta Deste programa Ou nos assistindo Que Deus abençoe A sua vida E a sua família Esta palavra Ela está sendo pregada Porque nós fomos Alcançados Por ela Alcançados Pelo poder Da palavra E ela Tem um poder De transformar As nossas vidas E a fé Ela vem Pelo ouvir E ouvir Esta palavra Que é a palavra De Deus E você Telespectador Está tendo a oportunidade De ouvir A palavra de Deus Desde que ela Produza um resultado Positivo No seu coração Nós vamos estudar Um tema Muito atual Muito importante Sobre os ídolos Na família Não é uma forma De ofensa Não é uma forma De ataque Ou confronto Mas São advertências Para que nós Possamos ter Muito cuidado Sobre os pontos Ou as áreas Fundamentais Da nossa vida Salomão fala aqui De tudo Que se deve Guardar Guarde O seu coração Porque dele Procedem As saídas Da vida E nós só Podemos guardar O nosso coração Esconder o nosso coração Na palavra Na palavra de Deus Então nós já Entramos aqui Na leitura Bíblica Em classe Como o tema Fala sobre Ídolos Na família Nós teremos Aqui Já desde Do texto Da leitura Bíblica Que nós vamos Ler Duas histórias Distintas Dessa idolatria Dentro Dos lares De famílias Totalmente Diferentes Mas As duas famílias Com a mesma coisa Em comum Tratando de Ídolos Algo Objeto Que para eles Eram muito Importantes Então vamos Já para a leitura Que está Em Gênesis Capítulo 31 Versículos 17 A 19 E os Versículos 33 A 35 A segunda História Está também Registrada Na leitura Bíblica Em classe No livro De Juízes Capítulo 17 Versículos 1 E versículos De 3 A 5 Vamos ler Gênesis Capítulo 31 O versículo 17 Narra O seguinte Então Se levantou Jacó Pondo Os seus Filhos E as suas Mulheres Sobre Os camelos Versículo 18 E levou Todo Seu gado E toda Sua fazenda Que havia Adquirido O gado Que possuía Que alcançara Em Padam Aram Para ir A Isaac Seu pai A terra De Canaã Versículo 19 E havendo Labão Ido Ido a Tosquear As suas Ovelhas Furtou Raquel Os ídolos Que seu pai Tinha Versículo 33 Então Então Entrou Labão Na tenda De Jacó E na tenda De Leia E na tenda De ambas As servas E não Os achou E saindo Da tenda De Leia Entrou Na tenda De Raquel Versículo 34 Mas Mas Tinha Tomado Raquel Das mulheres E ele Procurou Mas Não Achou Os ídolos Vamos Para a Segunda História Que está Em Juízes Capítulo 17 Versículo 1 E em Seguida Os versículos De 3 A 5 É o Versículo 1 De Juízes 17 E havia Um homem Da montanha De Efraim Cujo nome Era Mica Versículo 3 Assim Restituiu As mil e cem Moedas De prata A sua mãe Porém Sua mãe Disse Inteiramente Tenho Dedicado Este dinheiro Da minha Mão Ao Senhor Para meu Filho Para fazer Uma imagem De escultura E de fundição De sorte Que agora Tu tornarei A dar Versículo 4 Porém Ele Restituiu Aquele dinheiro A sua mãe E sua mãe Tomou Duzentas moedas De prata E as deu Ao Orivis O qual Fez Delas Uma imagem De escultura E de fundição E esteve Em casa De Mica O versículo 5 E tinha Este homem Mica Uma casa De deuses E fez E fez Um éfode E terafins E consagrou-a A um de seus filhos Para que ele fosse Por sacerdote Vamos ver logo Os objetivos E a gente Comentar mais um pouco Aqui Os objetivos Desta lição De hoje São três O primeiro Apresentar o contexto No qual Raquel Furtou Os ídolos De seu pai Labão O segundo Objetivo Explicar o cenário Político Social De Israel Quando Mica Abraçou A idolatria Terceiro Alertar Acerca Dos perigos Da idolatria No seio Familiar Do povo De Deus Pois é A gente vê No caso De Raquel Aqui Primeiro O incentivo Do pai No sentido De Tinha ídolo Dentro de casa Adorava ídolo E era uma pessoa Que tinha conhecimento Porque Na verdade Quando a gente Vai Ver essa questão Conhecimento O povo Na terra Sempre vê Falar em Deus Não é Que ele Ali Primeiro Que o neto De Abraão Morou com ele Ali Quase 20 anos Foi 20 anos O neto De Abraão O pai Da fé Então veja aí Que Já era Para ele Conhecer Bem E não Adorar Imagens De escultura Aquelas coisas Todas Esses ídolos Então Raquel Tem gente Gente Que faz É igualmente Ele Aquela pessoa Que ele quer Criar Um Ministério Para ele Esse Mica Que era desse Jeito Ele Ele não aceitava Ali Ser conduzido Pelo sacerdote Da maneira correta Como estava na lei De Moisés Mas ele disse Não Vou fazer minha própria lei Eu tenho Bagagem Eu Né Então É claro que nesse tempo O povo de Israel Estava do jeito que quisesse andar Andava Porque estava sem No tempo dos juízes Estava sem Meio que sem lei Mas eles sabiam da lei Eles conheciam a lei É tanto que você vê Que ele em parte Obedece a lei Né Quando ele Criou lá O seu O seu próprio Tabernáculo Né Fez lá Roupa lá De sacerdote Consagrou Consagrou um filho dele Ou seja A maneira rebelde De se rebelar Não vou criar um ministério Para mim Do meu jeito Porque aquele lá Eu não gosto Né Então hoje Trazendo para o dia de hoje Exatamente É quer dizer Aí você Aí a outra parte Vem aquele levita Que estava Mais desviado De que todas as coisas Na terra E tem gente Que ele anda aí Perambulando Desigrejado Que a gente chama hoje Ele sai caçando Aonde é que ele pode Que ele pode Que alguém que 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 Possa acolher Acolher É exatamente Aqui o que aconteceu Com ele Aqui está bem claro Que ele estava andando Perambulando Procurando A quem acolhesse Aonde acolhesse Podia ser Quem fosse Estava seguro E era um levita Quer dizer Da tribo de Levi Aí ele aproveitou Sabe aquela coisa Do De De cair Na Na rede certa Bem na hora certa Exatamente Porque Ele estava Precisando De uma aprovação De uma mistura Porque do jeito Que ele estava lá Ele estava Só na rebeldia No caso Não tinha nada De levita Ele De dia a pau Criou um ministério E eu não tenho Aprovação Nenhuma Do senhor Tem que misturar Esse negócio Aqui Foi o que ele fez Aproveitou A fome Com a vontade De comer Isso eu estava Com vontade De dizer Agora há pouco Então Então Ele já rebelado O homem Veio rebelado Também Esse levita Andava perambulando Não tinha Dono não Estava maluco Ele estava Caçando pastor Desigrejado total Não tinha pastor não Quer dizer Aí chegou ali Ele disse Poxa Agora eu vou Encaixar o negócio Aqui Porque Eu já tenho Meu Deus aqui Eu adoro aqui O meu filho Já é um sacerdote Da parte Minha Por minha conta Agora eu pego Um levita Ele aceitou A proposta Ou seja Então Deus vai estar No negócio Aí eu misturo Meu Deus Com o Deus de Israel Ficou misturado A coisa Foi isso aí Então ali Nós trazendo Para os dias de hoje É isso aí O desigrejado O cara é rebelde Ele sai por aí Cria um ministério Para ele Aí vai passando Aqueles lá na rua Que está mais desigrejado Que ele Não tem A obediência Vem para cá Não pergunta Nem da onde O cara veio O que que ele fez Lá de ruim Para andar Perambulando aí Sem dono Então foi o que ele fez Aí eles oferecem Aí Isso aí Já aconteceu muito E o que estamos falando Aqui é real Então Aí cria um ministério Para ele Aí o que acontece Quem é que vai vencer Porque Tudo é puro Para os puros Nada é puro Para os infiéis E contaminados Diz o apóstolo Paulo A Tito Ante a sua mente E consciência Que está contaminada Ou seja Um homem desse Está todo Rebelde Diante de Deus Ele quer colocar Deus No meio Da rebeldia dele Não existe isso Deus não se mistura Com ele não Não se mistura Então O que que aconteceu Um abismo Chama outro Aí vai Cada dia piora mais Adoece mais A coisa Então não adianta Você Se rebelar Contra o pastor De alguma forma É Querer fazer Por tua conta As coisas Ou Nós estamos falando De ídolo Mas Essa 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 questão aí De De obedecer a Deus Tem que ser Corretamente Aquela A não ser que você Não entenda Não esteja compreendendo A situação É uma coisa Agora Rebeldia Ou de alguma forma Você querer Que Deus aceite Se misturar Você misturar Deus Aí você pensa Que ele está misturado E ele não está Ele está fora Não tem nada lá E o inimigo Às vezes Ele te tapeia Não Eu estou aqui Eu estou presente Na tua vida Né Então o ídolo Ele A A questão do ídolo O pior De tudo É que Você pensa Que Deus Está contigo Porque ele Se passa Por Deus Você vê Que Paulo Fala em Segundo aos Coríntios Eu não sei Se é Segundo É primeiro Me esqueço Agora Mas ele fala Os Coríntios Que ele se apresenta Como anjo De luz O diabo Se apresenta Ou seja Ele vem Para resolver O problema E você Pensa que é Deus Se você tiver Enrolado Desobediente Né Adorando Um pedaço De pau Seja o que for Dentro da tua casa Aí você Pede E acontece Você diz Poxa O pedaço De pau Aqui está Poderoso Aí você pensa Que é Deus Que está concordando Que tudo Não Mas ele só pode Dar o que é natural O que é do céu Não vem nada Nada é dado Ao homem Que do céu Não tenha vindo Diz O João Batista Falou Então é isso aí Pode comentar Aí Nós lemos Aqui na leitura Bíblica Em classes Juízes A última parte Da leitura Juízes 17 Foi até o 5 Né E eu vou só ler O versículo 6 Que fala sobre O contexto A realidade Daquela época Né Em que isso aconteceu Eu vou só ler O versículo 6 Naqueles dias Não havia rei Em Israel Cada qual fazia O que lhe parecia Direito Aos seus próprios olhos Exatamente E isso é muito danoso Porque a palavra De Deus Ela nos ensina A submissão Primeiro A Deus E Deus Vai colocando Hierarquias De autoridade Ninguém pode Viver Sem uma autoridade Né É por isso que nós já Nascemos numa família Qual é a autoridade Da minha família Quando a criança Nasce Já tem o pai Já tem a mãe Como autoridade Ali De dar as diretrizes De dar direção Para aquela pessoa Quando eu estou Conseguindo fazer Tudo de acordo Com a minha própria vontade Tudo que vem Na minha cabeça Eu tenho um espírito De insubmissão De insubmissão E isso é muito prejudicial Porque não é propósito De Deus Para a nossa vida Né Deus já institui Ali A forma De direcionar O seu povo Quando Moisés Inicia Ali A jornada Dele Deus dá direção Para Moisés Trazer esse povo Aquilo que Deus Está Para onde Deus Está levando O que Deus Está querendo Então Moisés Vai passando Para o povo E todo tempo Nós temos que Isso é uma necessidade De nos submetermos Às lideranças E quando a gente Vai criando Essa própria Forma de vida Nós vamos deixando Para trás Esse 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 princípio É uma quebra De princípio É Eu sei ver aí Que tinha os cinco livros O Pentateuco Estava aí Foi falado Quer dizer O que foi dito Para Moisés Para Josué Ali Quando passou O cajado De Moisés Para ele Ele É assim Como eu fui Com Moisés Serei contigo Agora não se aparta Desse livro Desses livros Que está escrito Aí E Josué Passou isso Para as pessoas Tudinho Se vocês Fazerem O que querem Fazer da cabeça Aí Agora Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Mas vamos seguir Aqui o que está escrito Aqui Quer dizer Esse pessoal Sabia Como era Para servir ao Senhor Mas Sempre a pessoa Quer inventar Alguma coisa Você vê que Quando Eu sempre estou Comentando isso aí Efésios capítulo 4 Versículo 11 Onde o apóstolo Paulo escreve Que ele mesmo Deu uns Para apóstolos Outros Para evangelistas Outros Para profetas E outros Para pastores E doutores Ele deu Eu quero saber Se ele me deu Para alguma coisa Ele me chamou Ele me capacitou Para isso Se não Estou fora Meu Então Eu digo isso De verdade Eu sei Que Deus me deu Uma credencial De pastor Não para mim Pastorear Mas para mim Ter documento Isso aí foi o que Deus me falou Ele queria Que eu tivesse Documentação Fazer parte Dessa grande Vamos falar assim Uma grande Organização Uma associação Vamos dizer assim De pastores Do Brasil Que é A CGADB Então isso aí Deus me falou Que eu Eu não tenho O chamado Para pastorear Eu não vejo isso Em mim até hoje Agora Não sei se eu vou ter Claro que eu já Já tive Na frente de congregação E tudo Anos Mas Eu não vejo isso Eu vejo eu Como Um chamado meu De evangelista Um ispa profeta Outro evangelista Eu sou um evangelista Eu vejo isso Eu tenho esse chamado assim Agora Aí eu vou me encaixando ali Vejo a sua vocação Aí a pessoa Às vezes Ele quer se colocar Ele mesmo se chamar Fazer um Um credenciamento Para ele Ele se credencia Ele Se consagra Que é o caso Do Mica Lá E eu não quero Obedecer Ninguém aqui Eu vou Fazer um negócio Aqui de um tabernáculo Para mim E aí Umas roupas Parecidas Com as dos sacerdotes Lá Que está na lei E eu mesmo Vou consagrar Um menino meu Que eu posso Enfiar ele Onde eu quiser E aí Depois apareceu Mais desobediente Do que ele Aí disse Eu estou contigo Aí disse Opa Agora fechou Agora tem um Da minha parte E tem outro Da parte Então esse negócio Acontece muito Hoje nos dias de hoje Tem a questão Da idolatria Mas nós estamos Falando nesse assunto Aqui Dessa rebeldia Que traz As vezes a idolatria É até uma própria Fuga Da obediência Aquilo que é real Aquilo que Deus exige Porque O que Deus exige De nós É obediência Só E ele Sempre vai nos testar Não 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 vai ser Eu que vou Determinar O grau de teste Que Deus vai fazer Comigo É de acordo Com o passo Que eu vou dando Deus vai aumentando O nível Do teste Quando Deus Chama Abraão Ele Ele diz Abraão Sai da tua terra Do meio Da tua parentela Do meio De tudo Dos ilos Que você já está Adaptado Você já está Acostumado E agora Vem Aprender Comigo A viver Uma dependência Real Uma comunhão Real Comigo Porque eu Que vou te levar Eu não vou te dizer Para onde eu vou te levar Abraão tinha duas opções Dizer um não Ou um sim Porque ele não estava No pior lugar Ele não era a pessoa Que estava Desalojada Eu não tenho Nada mesmo Então para qualquer lugar Quem me chamar Eu vou Não Abraão Era rico Abraão Tinha uma estrutura Familiar Então o que era duvidoso Para ele A partir dali Era a obediência Mas ele não Eu creio Que Abraão Com o coração Como ele tinha Inclinado Para atender Os requisitos Divinos Ele acaba Obedecendo E isso aí Esse teste Não era para Deus Se impressionar Porque Deus já sabia A inclinação dele Mas ele mesmo Talvez não soubesse O nível de rendição Que ele tinha E agora Quando ele Começa a obedecer Aí Deus Começa a fazer Promessas Quer dizer Que o meu nível De obediência Vai me garantir Um nível De recompensa E quando Eu vou Me rebelando Contra os princípios Aí você pode pensar Eu não tenho Nada a perder Em não ir Em dizer não Em bater o pé Em fazer bico Tudo bem Mas também Não vai entrar Na promessa Não vai ter A garantia Da recompensa E olha Que o favor Que Abraão Nos fez Primeiro a si A sua família Olha quantos benefícios Ele é Considerado O pai Da fé Então nós somos Filhos de Abraão Se também Nós tivermos Essa inclinação A obediência E isso é Maravilhoso Então às vezes A gente Não quer Não quer obedecer Quer fazer tudo Do nosso jeito Tudo bem Então o que você Vai alcançar É aquilo que Com o próprio Mérito seu Você tem competências Para isso Só que Deus Tem muito mais Né Deus é soberano Deus é o criador Deus é poderoso Então ele nos leva Muito mais longe Do que nós Mesmo Indo com os nossos Próprios pés É Deus ele Sempre Só A Bíblia Tudo O investimento De Deus No homem É para Mostrar Para o homem Fazer o homem Acreditar Que sem ele Nós não vivemos É só isso aí Resumindo Tudo Vamos dizer Que seja Uma Uma síntese Da 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 vida humana Sem Deus Não há vida Aí ele quer Passar isso para nós Não a questão De Deus Está precisando Ah Se o Ramalho Não me aceitar Não me ouvir Eu vou diminuir Nada Eu sou como um mosquito A Bíblia diz Aí Chama nós de mosquito O homem Para Deus É como mosquito Aí pode morrer Aí não quer não Aí parece assim Que Você está oferecendo Uma coisa barata O evangelho É a coisa mais rica Que existe O homem Sem Deus Ele é Ele é Pobre Cego Miserável E nu Quem disse Foi Jesus Não fui eu não Né Então Com Deus Ele é riquíssimo Quando você vai ver Jesus dando Testemunho de um homem Que ele disse Eu Eu não Não Dependo de testemunho De homem não Mas eu vou falar de um aqui Falou de João Batista Ele disse Nascido de mulher Não teve igual A ele O maior de todos Os profetas Ele não falou Nem de homenzinho Qualquer não Falou dos profetas Passou acima De Abraão Acima de todo mundo Porque ele introduziu o Senhor Ele batizou o Senhor Como homem Então Aí ele disse Nascido de mulher Não teve igual Mas o menor No reino do céu É maior do que ele Ou seja Quem é salvo É riquíssimo É grande A terra A terra Não significa Nada Para Deus Agora o homem A mesma hora Que não significa Significa muita coisa Porque ele quer ajudar o homem É isso aí Então A lei de Moisés Aquela coisa Tudinha ali Era para essas pessoas Obedecer Na época Aí quando Josué morreu Deixou lá O seu gênero De juiz Aí ficou Entrou o juiz Aí o pessoal Endoideceu Ficou aquela confusão Um alto e baixo Então assim E hoje Continua a mesma coisa Quer dizer Quem é que dá valor Para obedecer E saber que Jesus É primeiro Jesus é primeiro E ele não aceita ser segundo Ele aceita ser Até o décimo Nó Sei lá Qualquer número Se você não souber Se você não buscar Que é o que ela disse aqui O grau vai aumentando Você vai seguindo Jesus E você vai se tornando sábio Você vai vendo ele Seguir a paz com toda E a santificação Sem a qual não vê o Senhor Ninguém verá O Senhor Mas quando você Segue essa paz E a santificação Que é exatamente Jogando os pecados Para trás Deixando de pecar Você vai se santificando E você vai vendo o Senhor Aí ele vai te cobrando mais Eu Um meninozinho Que não sabe de nadinha De dois anos de idade Você não vai cobrar Como um cobra de vinte anos Ei rapaz Tem vinte anos nas costas Tu não sabe o que é isso aqui não Mete o dedo na tomada O cara com vinte anos Não Não mete não Agora o menino de dois anos Mete o dedo na tomada Que ele não sabe o que tem lá dentro Aí pega o choque É assim Então ele vai aprendendo As coisas Assim é uma pessoa com Deus Mas você tem que Prosseguir até a perfeição Não voltar Que é exatamente Conhecer a Jesus E depois querer outra pessoa Colocar alguma coisa No lugar dele Né? Que é as pessoas Às vezes indolatram As pessoas que morreram Como o apóstolo Paulo mesmo É o Pedro O apóstolo Pedro Indolatra isso aí Não Ele dá um exemplo Para nós Está aqui os exemplos De apóstolo Paulo Os exemplos de De Pedro Os exemplos de Maria Que foi mãe de Jesus Carnalmente falando Como homem Ele teve a mãe ali Como homem Mas como Cristo Ele não teve mãe não A gente tem que entender Que Buscar em Deus Obedecer a Deus É para o lado espiritual Do homem Que não é terreno Que não é natural É isso aí Nós alimentamos O nosso lado espiritual Invisível Que não se alimenta De açaí Se alimenta De palavra de Deus De obediência Ao Senhor A obediência Que é colocada Em primeiro lugar E que não Torna a dizer Não adianta Tudo é puro Para os puros Eu não posso Ser infiel a Deus Ele sabendo Que estou sendo infiel Porque ele Ele Você perdeu tudo Sabe aquela coisa De você fez a casa Aí cortou O esteio principal Aí caiu tudo No chão É isso aí Ah mas tinha um monte De esteio Vinte Seis Pois é Mas cortou o principal Caiu tudo Os cem Quebrou tudo Pelo pé Não adianta Rapaz Com Deus É pureza Mesmo É sinceridade É transparência É isso aí O inimigo Tenta nos induzir De que a obediência É muito cara É muito difícil Porém O caro mesmo É ser desobediente O preço alto Que se paga Não somente Aquele que é desobediente Mas aqueles que estão À sua volta É o preço Da desobediência Porque é como se você Tivesse se Aliado a Deus Quando você Decide Dar esses passos E isso Se torna Algo Tão gratificante Na nossa vida Porque você vai Aí é como se você Tivesse se construindo Em Deus Aí você vai Adquirindo O conhecimento Da perfeita vontade De Deus E aí Todas as nossas À nossa volta Eles Vão desfrutando Também Desses benefícios O inimigo Tenta nos levar A desobediência Mas para desobedecer Para ser rebelde Não dá trabalho Nenhum Agora nós Negarmos o nosso ego Nós construirmos A nossa vida Em obediência Isso realmente Dá trabalho Porque Para você ser um bom Profissional Isso vai exigir Muita energia Tempo Treinamento Então para a nossa vida De fé Também vai exigir Porque você vai Entrar no relacionamento Com Deus Aí você vai se Submeter ali Aos conselhos Do Espírito Santo E automaticamente Você vai Negar-se a si mesmo Como Jesus fala Que aquele que quer Vir após Me negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Então quer dizer Que o meu eu Fica para trás Não tem como Um homem alimentar A parte espiritual dele Com coisa natural Aí é assim É isso que a pessoa Tem que entender Que um ídolo Seja que você Apalpa ele Tal que você vê ele Você não pode Colocar nesse lado aí Você pode colocar Qualquer coisa Para alimentar A tua parte natural Agora Que tu está vendo Tu pega Agora quando Se trata de salvação Sai fora É Jesus Por quê? Naquele dia Que Jesus disse Para aquele homem A tua mãe está aí fora E quer falar contigo Um homem falou para ele Ele disse Quem é minha mãe? Ele estava ali Como o Cristo Ele estava ali Como Deus Então ele disse Ele estava pregando A palavra de Deus Se ele estivesse fazendo Tamburete Porque ele era carpinteiro Estivesse ali fazendo Uma porta Um negócio Uma coisa Um móvel de madeira Ele tinha dito Diz para ela Que já eu vou lá Que eu estou acabando De pregar aqui Uns pregos aqui Já eu vou lá Ele tinha dito assim Mas quando ele Falou como Como Deus Como Cristo Como Messias Ele estava pregando A palavra Então ele estava Nesse lado espiritual Fazendo o lado espiritual Quando disseram Tua mãe Ele disse Não tem mãe Quem é minha mãe? Eu não tenho mãe não Quer dizer Então ele falou Como Deus Aí ele disse Eis aqui Minha mãe Meu pai Meus irmãos E minhas irmãs São tudo aquilo Que ouve a palavra de Deus Então estou aqui Alimentando eles Está aqui eles Meu pai Meu mãe Meus irmãos Tudo é isso aqui Então é assim A pessoa tem que entender Esse lado Porque senão Você vai entender Que qualquer coisa Te faz um milagre Na tua vida Um armário Um pau lá Com a vela do lado Não existe isso E quando Se trata de outras coisas Que você pode trocar Um culto em casa Olhando no celular Uma vez pode ser Sei lá Mas você tem que ter A tua congregação Porque é isso aí Você tem que ter O teu pastor O teu orientador Que Deus deu Deus colocou Como pastor Não é assim não Profeta Não desprezai As profecias Ouvir de tudo Retendo o bem Examinai tudo E retei o bem Mas eu não escuto nada Não Isso é mentira Quando é a favor de mim Até que eu quero O diabo está falando A maioria das vezes É a favor É o diabo Porque é mentira Mas cumprir Pode dizer o que ele quiser Aí eu corro em cima Eu quero Aí o veneno Está lá dentro Escondidinho Lá dentro do pão O veneno É Agora quando é Deus Que está bem descascadinho Aí é murcho O pão Às vezes Eu acho Desagradável Que é a palavra De um profeta De verdade Que Deus mandou Me dizer Eu não quero Então isso é complicado Esse negócio aqui Nós estamos falando Não é mesmo Um conselho bom Um conselho bom Às vezes não quer Um conselho errado Acabou É assim ou não As más conversações Corrompem os bons Costumes Aquilo que eu já estava Vindo tão bem Corrompeu Acabou Quebrou Desfez Vamos à introdução Vamos lá Temos nesta lição Duas histórias distintas Que relatam a convivência Com a idolatria Dentro de casa No primeiro caso Temos Raquel A mulher de Jacó Que sabia que seu marido Servia ao Deus De seus pais E que ele era poderoso Invisível E não precisava De ídolos De sua imagem Entretanto Raquel Achava-se insegura Quanto ao seu futuro Sentindo-se injustiçada Pelo pai Que não lhe deu Nenhuma herança Nem a ela Nem a sua irmã Leia Resolveu furtar As pequenas estatuetas Os ídolos De seu pai Que eram os pequenos Deuses Dentro da casa De Labão O segundo caso É o de Mica Um eframita Que viveu No tempo Dos juízes Em Israel E que Unindo-se Aos danitas Fabricou ídolos E construiu Um santuário Para eles Em sua casa Nesta lição Veremos as consequências Da idolatria Dentro de casa Aí aqui A palavra-chave Idolatria Vamos falando De idolatria Pode ser Qualquer uma coisa Pode ser Um cachorro Pode ser Às vezes Hoje Quando se trata De cachorro A gente está falando De cachorro Hoje tem as leis Você concorda Com as leis Erradas Que coloca um cachorro Em uma posição Mais privilegiada De que um homem Não está Assim Meio que assim Então você A favor disso Então você está Errado Diante de Deus Está errado Então aí E vai por aí Você A maioria das pessoas Eu andei na Europa Esses dias E eu vi por lá Que veio de lá Essas ideias As pessoas Fazem de tudo Agora às vezes Não quer filho não Que é um cachorro De estimação Cachorrinho Bonitinho E aí Às vezes Aí Deus diz Poxa Troca Um filho Né Aquele Porque o casar Para ter filho mesmo Embora que não seja Tanto Porque hoje Foi diferente Mas você vai ver Tudo isso Vai fazendo mal As pessoas E às vezes Trata até Como um ídolo mesmo Abenço Aí teve aí Tem uma mulher Que teve uma visão Disso aí Os demônios Usando um cachorro Dentro de casa Para De alguma forma Desestruturar a família Usa criança E a criança Fica Insuportável Do jeito Que Que você faz Tudo Que ela É aquela coisa Então você tem que ter Sabedoria de Deus Para conduzir Tudo isso Porque o inimigo Ele usa isso aí Ele vai usando Não é só Uma imagem De escultura Que tu faz Não Ele usa também Para a pessoa Sair Do foco De Deus E focar Em outra coisa Que é tirar A atenção E você nunca Vê o Senhor Primeiro tópico Ele segue De três subtópicos O primeiro tópico Fala Os ídolos Encontrados Na tenda De Raquel O primeiro subtópico A fuga De Jacó E sua família Para a terra Prometida O segundo subtópico Labão Descobre o furto De seus ídolos Domésticos O terceiro subtópico Raquel Usa mentira Para esconder O ídolo O primeiro subtópico Vamos A fuga De Jacó E sua família Para a terra Prometida Depois De muitos Anos De trabalho Para o seu sogro Labão Tendo prosperado Muito Jacó Resolveu Voltar A terra De seus pais Está registrado Em Gênesis Capítulo 31 Versículo 3 E versículo 4 Em função Dos ressentimentos Que existiam Entre ele E seu sogro E não vendo Possibilidade De liberação Para viver Sua própria vida Jacó Resolveu Fugir Das terras De Labão Sem falar Nada A ninguém Quando foi Descoberta Sua fuga Labão E seus filhos Resolveram Ir atrás dele Para fazê-lo Voltar Está registrado Em Gênesis Capítulo 31 Versículo 22 E 23 Pois é Daí é que a menina Levou Nas coisas Mas tem Uma parte De Jacó Que ele mandou Tirar os pendentes Teve esse lado De Jacó Que ele foi Meio Ele Não era a favor Disso aí É porque Disso aqui Ele não sabia Mesmo Dessa questão Foi escondido Levou Até pelo O ensinamento Do pai Quem sabe Esse tempo todo Como eu já falei Mas Ela tinha Exemplo Fez porque quis Porque Exemplo Ela tinha De Da fé De Jacó A maneira De obediência Aí quando ele Saiu Ele mandou Tirar os pendentes Ali Para Também Então é uma Coisa que Que Era para deixar Os ídolos Ela Foi um exemplo Ali para ela Mas ela Não viu Esse lado Ela viu Como que Aquilo ali Trouxesse Alguma vantagem Trouxesse Para ela Algum benefício Às vezes O mal É bem mais Atrativo Porque Jacó Demonstrava Maneira de vingança Jacó Demonstrava Tanta fé Mas não significa Que por eu Conviver Com uma pessoa Cheia de fé Eu vá adquirir Porque isso tem uma fonte Chamada Deus E cada um Precisa beber Dessa água Jesus fala Que aquele que beber Da água Que ele lhe der Nunca mais terá Seja Então Eu vejo as pessoas Sendo cheios De fé Tendo uma vida De integridade De fidelidade Eu posso admirar Mas se eu Não me prontificar A viver isso Eu posso perder A minha vida inteira E não usufruir Daquilo que Deus Tem para mim Porque o que Deus Tem para você Você vai desfrutar Eu posso Pegar o seu exemplo Eu posso Aprender com o seu exemplo Mas Desfrutar Eu preciso ir Para a mesma fonte Que é Deus Então Ela não conseguiu Absorver A grandeza Da fé Do seu marido E se apega Porque isso também Gera em nós Um senso De que A falta De confiança Em Deus Porque ela ficou Muito insegura Quanto ao futuro Ela ficou duvidosa Em relação a Como seria a sua vida Lá na frente Será que teria recurso suficiente Porque aquilo ali Daria garantia Da herança Gente No nosso futuro Deus já está A nossa Grande parte É obedecer É agradar o Senhor Quando fazemos Quando fazemos isso Ele supri Todas as nossas necessidades Né? Então isso é um exemplo Para nós Aí vem o segundo Subtópico Labão descobre O furto De seus ídolos Domésticos Labão era Homem idólatra E possuía Pequenos deuses No interior De sua casa Para os quais Ele orava E pelos quais Acreditava Ser ajudado Eram na verdade Terafins Fabricados De madeira Pedra Ou barro Cujas imagens Imagens Eram veneradas E adoradas Como amuletos Para proteção Familiar E pessoal Quem o possuísse Também tinha o direito A herança Quando Raquel Percebeu Que seu pai Não lhe daria Herança alguma Ela furtou Os ídolos dele Está registrado Em Gênesis Capítulo 31 Versículo 19 Ao chegar No acampamento De Jacó Labão Indagou-lhe A respeito Dos seus ídolos E não os encontrou Porque Raquel Os esconderam Na albarda Ou seja Na cela De um camelo E se sentou Sobre eles Está registrado Em Gênesis Capítulo 31 Versículo 34 Ela fez Bem feitinho Bem pensado Não foi assim De qualquer jeito Não Foi bem bolado A coisa As mulheres São um pouco Assim A gente já tem Uma sequência De histórias Vem primeiro De Sara Depois Rebeca Agora nós já estamos Em Raquel As astúcias Então Isso deve ser Um alerta Para a gente Para nós Mulheres De que As nossas Astúcias Não vai nos levar Ao propósito De Deus A melhor coisa Que nós fazemos É nos render E depender E depender Dele Porque ele É que tem O melhor Para as nossas Vidas Porque lá em Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Fala que A parte B Que a vontade dele É boa Perfeita E agradável Eu posso Fazer aquilo Que é bom Para mim Agradável E perfeito Aos meus olhos E eu posso Esperar Que essa vontade De Deus Seja Cumprida Na minha vida Então é preferível A vontade de Deus Pois é Aí a gente Vê que Que errou Foi a principal Que era a esposa Dele mesmo Aí por que Que a outra Não levou A que errou Foi ela Né Que é Mais perseguida Mesmo Você vê que O inimigo Ele vai Ele vai Na presa certa Ele não vai Não faz nada Em vão Não Ele procura O inimigo Ele é o grande sedutor Exatamente Aí cada um Precisa ter Um espírito De vigilância Ligadinho O tempo todo Para que não Caia em tentação É o que Jesus Nos alerta Né Vigiai Ai Ora Ai Para que não Entrez em tentação Né É verdade Terceiro subtópico Terceiro subtópico Raquel usa mentira Para esconder o ídolo Raquel sentou-se Sobre os ídolos Para que Labão Não os encontrasse Ela usou A justificativa De que estava No período menstrual Para não se levantar De cima do camelo E consequentemente Para seu pai Vai não encontrar Não encontrar os ídolos Ali Está registrado Em Gênesis Capítulo 31 Versículo 35 Fica claro Que Embora Labão Acusasse Jacó De roubá-lo Foi sua filha Raquel Que furtou Seus ídolos E por isso O enganou E Labão Não encontrou Os seus ídolos Esse episódio Gerou uma grande Discussão Entre Jacó E seu sogro Está em Gênesis Capítulo 31 Versículo 36 A culpa caiu Para cima de Jacó É Agora aquela coisa Discussão Já tinha demais O Jacó É que Nunca discutia Mas ele pensa Num cabrão Esse Labão Aí Mas é isso aí A culpa Nesse caso Aqui Foi dela Mas é isso aí Vamos Nós vamos aqui Para o Nosso intervalo E voltamos Com o segundo Tópico Da nossa lição Nas horas que passo Pensando em Jesus As trevas desfaço Buscando a luz Que horas de vida Tão doces pra mim Jesus me convida Que eu suba pra si Da vida voando Sem nenhum temor Acima buscando Tu vê o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar o bramido Da brisa o languor Da ave o carpido De doce amor Me falam Me falam sentidos Acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa Já quer percorrer A senda gloriosa Que eu hei de ver Que coisa tão bela Ó que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Graças a Deus Graças a Deus Já estamos aí De volta Vamos pro segundo tópico Da lição Segundo tópico Um santuário de deuses Na casa de Mica Ele está dividido Em três subtópicos O primeiro subtópico A idolatria E o caráter Antiético de Mica Está registrado em Juízes capítulo 17 Versículos de 1 a 4 O segundo subtópico A abominação de Mica Está registrado em Juízes capítulo 17 Versículo 5 Terceiro subtópico Mica tinha uma casa De deuses Juízes capítulo 17 Versículos 5 e 6 Primeiro subtópico Que fala sobre a idolatria E o caráter antiético De Mica Apesar de um nome especial Cujo significado é Quem é como o Senhor Nosso Deus Mica Não correspondia A importância do nome Que tinha Porque não honrava A Deus em sua vida Ele tinha uma família Embora o relato bíblico Não cite a sua esposa Sua mãe vivia com ele E era muito rica O povo que vivia Na região montanhosa De Efraim Tinha se corrompido Por causa da idolatria Havia em Israel De modo geral Um abandono total Aos mandamentos Da lei de Moisés Está registrado Em Juízes capítulo 8 Versículo 27 Em que o povo de Israel Aderiu a um sincretismo religioso Que implicava Uma apostasia total Além do abandono Da lei do Senhor As famílias Começaram a adotar Esse sincretismo religioso Dentro de suas próprias casas Admitindo ídolos caseiros Para os quais faziam culto E adoravam Com o objetivo De obter favores materiais Os valores morais e éticos Foram abandonados E Mica era fruto Dessa corrupção moral Por isso não foi difícil Para ele roubar A própria mãe Pois é É por aí que vai Essa avareza Complicada Que Tem até um comentário aqui Auxílio da vida cristã E diz aqui O diabo ofereceu O mundo inteiro A Jesus Desde que ele Apenas se ajoelhasse E o adorasse Mateus capítulo 4 Versículo 8 ao 10 Hoje o diabo Nos oferece o mundo Tentando Envolver-nos Pelo materialismo Na busca Pelo poder Podemos resistir As tentações Do mesmo modo Que Jesus fez Se você Almeja algo Que o mundo Oferece Sente as palavras De Jesus Ao diabo Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Nem dizer A resposta Nossa é essa Para o inimigo Mas é isso aí As pessoas Correm atrás Disso aí De alguma forma Às vezes Nem foca No dinheiro Ele foca Na fama Ele foca Assim No poder De cargos De ser De alguma forma Venerado No cargo Que até Eu assisti Um Fiz parte De um seminário Que o Pastor falou Que as pessoas Estão Estão Tudo Querendo Cargo Correndo Atrás De cargo Mas aí Ele não Quer a carga Não quer a carga Que o cargo Traz Então Assim Isso é verdade A pessoa Só olha Para o lado Bom O lado Da vitória O lado Da Mas ele Não olha O lado Da dificuldade O lado difícil Para chegar Até ali E manter Aquele cargo Aquela posição Então tem que olhar Para todos os lados Para mim comprar um carro Tem que pensar Que o carro Consome gasolina Pneu E peça E tudo enquanto Será que eu vou dar conta De ter esse carro? Então tem que olhar Por esse lado Não olhar só Eita No carrão Então tem esse lado aí Exatamente Então vamos aí O segundo Subtório Abominação De Mica Juízes Capítulo 17 Versículo 5 Mica havia Construído Em sua casa Um santuário Para pequenos Deuses Ou seja Terafins A escritura Diz E tinha Este homem Mica Uma casa De deuses E fez Um êfode E terafins E consagrou A um de seus Filhos Para que lhe fosse Por sacerdote Está no capítulo 17 Versículo 5 De Juízes Mica havia A casa A casa dele A casa dela E confessou Seu pecado E a restituiu Completamente Todo o dinheiro Porém Ele restituiu Aquele dinheiro A sua mãe Está registrado Em Juízes Capítulo 17 Versículo 4 Sua mãe Sua mãe Sua mãe retirou A maldição E tomou Parte do dinheiro E o deu Ao Orivis Para que Fizesse Imagens De escultura Para a casa De Mica Pois é Aí Parece que Quase resolveu O problema E foi aumentar Porque ela pegou Esse dinheiro Investiu Em deuses Para colocar Dentro da própria casa Ela morava Aí acabou de enrolar O meio de campo Em vez de melhorar Então é complicado As coisas Quando você faz Errado Se não consertar De uma vez Por toda Aí Um pecado Traz outro pecado Aumenta A situação Ele não se arrependeu É exatamente Ela o protegeu Não corrigiu Também E As consequências Só vão aumentando O terceiro subtópico Mica tinha Uma casa De deuses Está registrado Em Juízes Capítulo 17 Versículos 5 e 6 Pelo contexto Bíblico A família de Mica Era de judeus Mas desviava Da fidelidade A Deus Servia Aos falsos Deuses Representados Por pequenos Ídolos Chamados Terafins Mica E seus familiares Afirmavam Está servindo Também Ao Deus De Israel Entretanto Naquele período Histórico Do tempo Dos juízes Cada um Fazia o que Ele parecia Certo Está em Juízes Capítulo 17 Versículo 6 Por conta Própria E depois E depois De ter Seus Terafins Em casa Mica Resolveu Também Mandar Fazer Um Éfode Para Para que Não Que era Utilizado Somente Pelo Sumo Sacerdote Israelita E o entrega Seu filho Separando-o Para ser Sacerdote Na sua Casa Depois Aparece Um Levita Que não Tinha onde Morar E Mica O convida A viver Em sua Casa E Tornar-se O sacerdote Da família Pelo Deus De Israel Juízes 17 Versículo 9 Essa mistura De divindades Falsas Estava presente Na casa De Mica Todos Quantos Chegassem A sua Casa Encontrariam O Deus Que desejassem Invocar Infelizmente Um homem Da tribo De Efraim Que deveria Honrar O Deus De seu Povo Que o Libertor Do Egito Agora se Encontra Comprometido Com ídolos De uma Religião Pagã Eu Sempre eu falo Que a pessoa Que não conhece Não serve a Deus Ele não tem Nunca se interessou Pelo evangelho É bom É melhor Você evangelizar É mais fácil De aceitar Jesus De ser um Cristão Do que aquele Que é um Falso Cristão Ou seja Um anticristo Que ele diz Ser cristão E não é Ele foi ensinado Desse jeito Aí misturado É um É um Ídolo Um pedaço De um E um pedaço De outro Que não é Na verdade Todos os dois São falsos Então é Então é o caso Aqui Chegou aqui Uma pessoa Da tribo De Levi Que era A tribo Que era Autorizada Pelo próprio Deus De lá Saiu Sacerdote Era a tribo Que Que cuidava Do tabernáculo De verdade Quer dizer Mais um desviado Um caboclo Que estava aí Andando Perambulando De qualquer jeito Aí Ele aproveitaram Se encaixou Dizendo Agora o Deus De Israel Fica aqui E o outro Deus está aqui Também Nós estamos Quem chegar aqui Qual é que tu quer Dos dois Quer dizer Mas na verdade O de Israel Não estava lá Então a gente Pensar que é cristão Sem ser É a pior coisa Que existe no mundo Então Quando você é um cristão Você é só do lado de Cristo Não tem um pedaço De ninguém Ninguém Não tem Essa questão aí De De você Indolatrar Qualquer um tipo De De homem Que já morreu Ou que está vivo Ou animal Ou seja o que for Anjo Não Não existe Esse negócio aí É o objeto O dinheiro Ou pai Ou mãe Ou filho Não tem esse negócio Não com Deus Não O teu filho é melhor Então fica com ele lá Eu sou Deus Separado Né É a mentalidade do No sentido Do idólatra É reduzir O Deus dele Ao tamanho Da sua própria mentalidade Né Por isso que Deus Não permite Porque nós não Podemos mensurar O tamanho do nosso Deus O Criador Mas se eu crio Um ídolo aqui Eu estou limitando Né A minha crença Aquilo lá Exatamente A idolatria dentro dos lares Em ambas as histórias citadas De Raquel e Admica A crença em ídolos domésticos Indicava a forte influência pagã Em lares israelitas A partir desses dois casos bíblicos Somos convidados a refletir A respeito da idolatria hoje Primeiro subtópico Os ídolos domésticos Dos tempos atuais O apóstolo João enfrentou em seu ministério Um problema com ídolos caseiros De famílias cristãs Que tinham dificuldades em abandoná-los Por isso o apóstolo aconselhou Filhinhos, guardai-vos dos ídolos Primeiro João, capítulo 5, versículo 21 Para uma pessoa não crente em Cristo A vida cristã é irreal Já que o que se vive no mundo Vive-se pelo que se vê e sente E não pelo que a vida cristã exige Ora, os ídolos são temporários E representam aquilo que é falso e vazio Porque são enganosos Qualquer coisa pode se tornar um ídolo Dentro de casa Como por exemplo Um emprego Um carro Um dinheiro Um filho Um pai Uma mãe Um estilo de vida Ora Como identificar a idolatria Dentro e fora de casa Tudo aquilo que requer lealdade E honra acima de Deus Se constitui idolatria Paulo escreveu aos coríntios Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 O ídolo Nada é no mundo Por isso É um perigo em Deus a pessoas Colocando-as na posição Ou acima do próprio Deus Acho que aqui dá mais do que explicar, Dina Bem melhor do que a gente Querer falar alguma coisa mais Então vamos ao segundo subtópico Identificando os ídolos modernos Dentro dos lares A proliferação da cultura da mídia Entrou em nossas casas E queiramos ou não Convivemos com ela no dia a dia A mídia por si mesma é neutra Pois é o meio pelo qual serve a sociedade Como canal de comunicação Através do rádio, da televisão, da internet Dos smartphones, da rede de computadores E de outros meios Ela é um modo de comunicação Que deve ser usado com sabedoria Entretanto, não podemos ser manipulados por ela Que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual No qual todos vivemos O que não podemos é fazer o uso acrítico Desses instrumentos Precisamos levar em conta o cuidado Quanto ao perigo da concupiscência da carne Dos olhos e da soberba da vida Está registrado em 1 João 2, 16 e 17 Exato, tem que fugir disso aí De indolatar, exatamente trocar Você deixa de ir para o culto E fica na internet E tem tanta coisa ruim na internet Que você fica absorvendo isso aí Você fica vendo Você fica se contaminando Porque aquilo que o homem pensa O homem medita Vê e absorve Ele se interessa Faz mal Ou faz bem Dependendo se é o bem, é bem Se faz mal, faz mal Se é o mal, faz mal Então vamos aí Terceiro subtópico Precisamos reagir contra os inimigos da família Jesus disse em seu sermão da montanha Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com que há? Com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13 A igreja é o sal da terra E por isso É a única instituição da sociedade Capaz de evitar a corrupção Dos nossos valores morais e espirituais Para preservar a família Atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano É preciso quebrar os ídolos domésticos Que roubam o lugar de Deus Na vida familiar Exatamente Priorizar sempre o Senhor Em todos os sentidos Culto doméstico Essa questão de Oração Antes de dormir Ao acordar Na hora do almoço Das refeições E priorizar Em programas de rádio Televisão Se é que vai ouvir Nas mídias Priorizar as coisas de Deus Tem muita coisa boa Na mídia Na televisão No rádio Você priorizar E sair Sair fora do que é errado Colocar o nosso coração Naquilo Leitura da Bíblia Que nos leva a ter uma comunhão Maior com Deus Leitura da Bíblia Escola Bíblia Dominical Cultos Se é o culpar Em cultuar o Senhor Ah, mas o nosso pastor Não sei quem Os irmãos lá Não, não vai dar culpa em ninguém Não Vai cultuar o Senhor É cultuar a Deus Não é cultuar homem Não Vamos aí Para a conclusão Precisamos investir Precisamos investir na família Criando barreiras espirituais E morais No seio dos lares Para salvar nossos filhos E prepará-los Para uma vida cristã sadia Que glorifique a Deus Por isso os ídolos da atualidade Precisam ser retirados Do nosso meio Para que não venha roubar O lugar de Deus Em nosso Um ídolo Altamente destrutivo Chama-se a imoralidade A imoralidade sexual Ela é uma idolatria também As pessoas às vezes estão negociando a sua fé Elas estão negociando seus valores e princípios éticos, morais e espirituais Em nome de um momento de prazer, de deleite E isso tem gerado transtornos Porque isso tem se propagado muito nas mídias de que as pessoas devem buscar a própria felicidade Mas onde existe a libertinagem, onde existe o desequilíbrio, aonde você acaba prejudicando Uma série de pessoas Porque quando nós optamos por seguir esses caminhos de devassidão Como ficam os nossos filhos? Como ficam os nossos familiares? Então nós precisamos ter muito do espírito para controlar Para nos ajudar a controlar essas emoções Para que não venhamos a cair nesse laço da sedução do nosso adversário De que o momento de prazer pode ser compensador Pode ser gratificante, pode ser maravilhoso Porque isso traz o poder destrutivo para a nossa alma Destrutivo para o nosso próprio nome na sociedade Então que Deus nos guarde de todos esses ídolos que têm ocupado o nosso coração Que têm ocupado a nossa mente Em vez disso, que venhamos colocar na nossa mente a palavra de Deus Pois ela traz dignidade Ela recupera, ela restaura a nossa honra Que Deus tenha misericórdia de todos nós Até a próxima Graças a Deus É isso aí A gente tem que se guardar mesmo E isso entenda que a sabedoria vem de Deus Não adianta que o homem não tenha Até Paulo faz essa É como que seja É uma pergunta mesmo Onde está o sábio? Onde está o esquiba? Aí Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? É isso aí O homem Aí Paulo ao mesmo tempo ele diz assim Seja louco para que seja sábio Ou seja, o mundo nos chama de louco Mas é sábio quem tem Deus na vida Então por quê? Porque age de maneira correta Que não venha prejudicar a sua própria alma A sua salvação, a sua vida eterna Então tudo o que faz prospera Tudo o que faz é vida Então a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida e paz Diz o apóstolo Paulo Então é isso aí Que nós venhamos buscar no Senhor Essa sabedoria para conduzir nossas vidas E ajudar aquele que queira ser ajudado também Agir de maneira correta E aconselhar as pessoas a agir também Em conformidade É isso aí Que Deus abençoe a sua vida Nós estamos aqui encerrando mais um programa Escola Bíblica Na TV, no rádio E até a próxima semana Se Deus assim permitir Nós estaremos aqui Com mais um programa Escola Bíblica Deus abençoe Paz do Senhor Amém Graças a Deus Amém 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 Se Deus abençoe o que Obrigado.